eu moro com ele Música Que ele vem A CIDADE NO BRASIL 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 Mas tem ouro pra ser a família, e não a volta como um homem Com os paredes da gente que vive, e não o parará Mas tem ouro pra ser a família, e não a volta como um homem A gente vê a palavra, a professora do chate Com o banheiro justiça, não tem ouro pra ser a família A gente tá cantando na rua, a voz de todos os anos A gente vê a palavra, a professora do chate Com o banheiro justiça, não tem ouro pra ser a família E não a volta como um homem, e não a volta como um homem A gente vê a palavra, a professora do chate Com o banheiro justiça, não tem ouro pra ser a família A gente tá cantando na rua, a voz de todos os anos A gente tá cantando na rua, a professora do chate